O saber direito desta semana é sobre lesão corporal. O curso é apresentado pelo professor Leandro Miranda Ernesto. Nas aulas ele ensina cada tipo penal, a previsão legal, os discursos e doutrinas a respeito da matéria, além dos novos institutos. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, tudo bom? Meu nome é Leandro Miranda Ernesto, sou professor de Direito Penal e Processual Penal. Estarei com vocês novamente nessa aula, falando sobre o nosso tema, lesões corporais. Nas primeiras aulas, nós falamos sobre lesão corporal leve e lesão corporal grave. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima, ela tem previsão legal no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Nós temos 5 qualificadoras agora. Nós tínhamos 4 na lesão corporal grave e nós teremos agora 5 na lesão corporal gravíssima. A primeira delas ocorre se ocorrer incapacidade permanente para o trabalho, se ocorrer enfermidade incurável, se ocorrer a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, se ocorrer deformidade permanente e, por último, se ocorrer o aborto. Novamente, nós temos também vários detalhes sobre esse tema, temos várias discussões doutrinárias, temos decisões jurisprudenciais para trazer para vocês, para que nós possamos exaurir esse assunto. E, continuando, eu queria, inicialmente, trazer para vocês que a expressão gravíssima, ela não tem assento na lei. A expressão gravíssima, ela é uma criação doutrinária, a doutrina que criou essa expressão lesão corporal gravíssima. A lei só fala em lesão corporal grave e aí nós temos o parágrafo primeiro, que é a lesão corporal grave e estrito senso. E nós temos, no parágrafo segundo, uma lesão corporal que é mais grave. E para diferenciar as duas lesões corporais, o doutrinador achou por bem chamá-la de lesão corporal gravíssima. Bem, com relação à pena, a lesão corporal gravíssima, ela tem uma pena de 2 a 8 anos. Portanto, ela é uma infração de maior potencial ofensivo. Ou seja, essa pena não cabe, não cabe as medidas despenalizadoras da lei 9.099, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo. Na lesão grave, relembrando, a pena era de 1 a 5 anos. Então, vocês podem perceber que a pena saiu da grave de 1 a 5 anos para a gravíssima de 2 a 8 anos. E qual a ação penal? A ação penal, assim como na lesão corporal grave, é ação penal pública incondicionada. Ou seja, no caso de uma lesão corporal gravíssima, mesmo que a vítima aceite perdoar o agressor, mesmo que ela não queira processar, mesmo que ela não queira prosseguir com o processo e com a condenação do réu, o Ministério Público é obrigado a oferecer ação penal, pelo princípio da obrigatoriedade. Mais do que isso? O delegado de polícia, também, ao tomar conhecimento da prática desse crime, ele também é obrigado a instaurar o inquérito policial, mesmo contra a vontade da vítima. A primeira qualificadora, a primeira qualificadora da lesão corporal gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Alguns pontos importantes. A incapacidade é permanente para o trabalho. Para o trabalho. Não é para as ocupações habituais, como era na grave. E essa incapacidade, ela é permanente. Essa permanência, ela tem o quê de absoluta? É uma incapacidade absoluta. E aqui nós temos alguns desdobramentos, algumas observações importantes para trazer para vocês. Primeiro, para incidir essa circunstância qualificadora, a vítima, ela tem que ficar incapacitada para o trabalho que ela exercia ou para todo e qualquer tipo de trabalho. Então, vamos lá. Essa incapacidade, essa circunstância qualificadora, ela, a vítima tem que ficar incapacitada para o trabalho que ela exercia anteriormente ou para todo e qualquer trabalho. Professor, como assim? Me dá um exemplo aí. Então, eu vou te dar um exemplo para você que você possa entender essa qualificadora. Por exemplo, a vítima, ela ficou incapacitada para a atividade que ela exercia, mas ela pode exercer outras atividades. O segundo exemplo, ela ficou totalmente incapacitada para a vida laborativa. Então, o que você acha? Que essa incapacidade, ela incapacita somente para o trabalho que ela exercia anteriormente ou ela incapacita para todo e qualquer trabalho, toda e qualquer atividade laboral? Você acha que qual lesão corporal incapacita para toda e qualquer trabalho? É muito difícil. A não ser que o indivíduo, ele fique em cima de uma cama, ele fique realmente tetraplégico, paraplégico, alguma coisa que o incapacite totalmente para o trabalho. Mas isso não é o que pensa a maioria. Isso não é o que pensa a maioria. A maioria entende que a incapacidade tem que ser para todo e qualquer trabalho, não só para o trabalho que ela exercia anteriormente. Qual a crítica que eu tenho para essa decisão da maioria da doutrina? Porque isso inutiliza a qualificadora. E se não utiliza a qualificadora. A qualificadora, ela passa a perder a sua função primordial. Porque qual incapacidade incapacita para todo e qualquer trabalho? Fica muito difícil na prática. Então, essa qualificadora praticamente deixa de existir na prática. O que é um absurdo, porque perde a essência, a essência, a alma da lei, a vontade do legislador. Então, aqui trago uma crítica com relação a essa qualificadora. A segunda observação que eu quero trazer com relação a essa qualificadora é que ela incapacita para o trabalho, não para as ocupações habituais. Aí eu te pergunto, o que é trabalho? É toda atividade remunerada exercida pela vítima. Então, o trabalho é toda atividade remunerada exercida pela vítima. Aí eu te pergunto, é possível a ocorrência simultânea de duas ou mais modalidades de lesão corporal gravíssima? Eu posso incidir simultaneamente, ao mesmo tempo, duas qualificadoras gravíssimas? Duas qualificadoras, duas modalidades de lesão corporal gravíssima? Sim, sim, mas será crime único. Professor, me dá um exemplo. Eu posso, ao mesmo tempo, eu posso, ao mesmo tempo, causar uma deformidade permanente no indivíduo e eu posso incapacitá-lo permanentemente para o trabalho. Posso incidir duas qualificadoras, duas modalidades de lesão corporal gravíssima. Só que, nesse caso, se for no mesmo contexto fático, será crime único. Mas, professor, isso seria injusto, isso seria injusto. A pessoa que sofre apenas, por exemplo, uma deformidade permanente e uma outra pessoa que sofre, além da deformidade permanente, também ela sofre, por exemplo, um aborto. Ela sofre duas modalidades de lesão corporal gravíssima. Seria justo a ambas incidirem em crime único e terem a mesma pena? Olha só, nesse caso, essa decisão vai ser resolvida, vai ser resolvida na dosimetria da pena. O juiz, o magistrado, quando ele for aplicar a pena, ele vai, no caso, em quanto mais modalidades de lesão corporal gravíssima tiver, a pena vai ser majorada. Ou seja, o juiz vai aplicar, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, nas circunstâncias qualificadas, circunstâncias judiciais, ele vai majorar a pena em abstrato, chegando até o máximo em abstrato. Quanto mais modalidades qualificadoras, mais próximo da pena máxima esse indivíduo vai incidir. E quanto menos qualificadoras, mais perto da pena mínima. Nesse momento, eu chamo a primeira pergunta da nossa aula. Imagina uma situação que o autor do fato, ele pratica durante uma briga, ele vai praticar uma lesão corporal, ele vai praticar na vítima, uma lesão corporal gravíssima e uma lesão corporal grave, numa mesma situação fática, no mesmo contexto fático. Como assim, professor? Imagine que numa briga, o autor, ele cause incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias no indivíduo. E, ao mesmo tempo, ele causa também uma incapacidade permanente para o trabalho. Então, eu tenho uma qualificadora grave e uma qualificadora gravíssima. Nesse caso, como resolver essa situação? Ele vai responder por as duas ou só por uma? Bem, nesse caso, se essa conduta ocorrer numa mesma situação fática, ele será crime único. Ele vai responder por um crime só. E nós estamos diante aqui de um conflito aparente de normas penais. E como é que a gente resolve isso? A gente vai pegar a lesão corporal gravíssima, que é a mais grave, ela vai absorver a lesão corporal menos grave. Então, a gravíssima vai absorver a lesão corporal grave e o autor vai responder somente por lesão corporal gravíssima. Isso pelo princípio da consunção. Segunda qualificadora gravíssima. Enfermidade incurável. Enfermidade incurável. O que é a enfermidade incurável? A enfermidade incurável é uma doença para a qual não existe cura no estágio atual da medicina. Então, a enfermidade incurável é uma doença para a qual não existe cura no estágio atual da medicina. Por que? Incurável hoje. Amanhã pode não ser mais. A medicina muda, ela evolui. E o que hoje é incurável não pode não ser. Então, o que importa é a data da consumação do crime e não a posteriori. Então, se hoje o indivíduo causar da sua lesão corporal uma enfermidade incurável na vítima, eu tenho que observar a data do fato, a data da consumação do crime. E não na data posterior. Portanto, o que importa é a teoria da atividade. O que importa é o momento em que o crime for praticado. Não importa se lá na frente essa doença tenha uma cura para a medicina. E eu te faço uma segunda pergunta. E se a enfermidade somente puder ser enfrentada por cirurgia complexa ou tratamento penoso? É lesão corporal gravíssima? Então, olha só. Se a enfermidade só puder ser enfrentada por uma cirurgia complexa ou um tratamento penoso, A vítima é obrigada a se submeter a essa cirurgia penosa ou esse tratamento? Sim ou não? Aqui nós temos duas observações para trazer. Primeiro, se a vítima se recusa. Segundo, se a vítima não se recusa e sara a doença. Primeiro, se a vítima se recusa, nós estaremos diante de uma lesão corporal gravíssima. Então, se a vítima se recusa, estaremos diante de uma lesão corporal gravíssima. Até porque ela não é obrigada a se submeter a esse tratamento penoso, a essa cirurgia complexa. Ela não é obrigada a fazer isso. Segundo, se ela se recusa e a doença sara, Aí nós estamos diante do desaparecimento dessa qualificadora. Continuando, uma segunda pergunta que eu quero lhe trazer para que você possa refletir e possa aprofundar os seus estudos. E se o tratamento ou cirurgia para solucionar o problema for simples e a vítima se recusa injustificadamente? Então, houve, em decorrência da lesão corporal, uma enfermidade incurável. O tratamento dessa enfermidade incurável é um tratamento simples. Mas a vítima, ela não quer se submeter a esse tratamento. Ela se recusa a fazer esse tratamento injustificadamente. Aqui eu trago para você também mais duas observações. Primeiro, a recusa injustificada exclui a qualificadora. Se o tratamento for simples e ela se recusar a fazer o tratamento, vai excluir a qualificadora justamente para não prejudicar o réu. Agora, se ela se recusa e a sua recusa tem um motivo justificado, se a sua recusa tem uma justificadora plausível, aí não vai excluir a qualificadora e será lesão corporal gravíssima. Mas, professor, me dá um exemplo aqui de uma justificativa que seja plausível para que a vítima não se submeta a um tratamento simples ou uma cirurgia simples. Por exemplo, a vítima pode se recusar por questões de crença, por questões religiosas. Ela tem o direito de não se submeter. Por exemplo, imagine que a vítima seja adepta da religião testemunha de Jeová e ela não queira, por exemplo, submeter uma transição de sangue ou não queira submeter o recebimento de sangue, coisa desse sentido. Então, nesse caso, não vai excluir a qualificadora e continuará sendo lesão corporal gravíssima. Aqui, eu trago para vocês uma questão bastante controversa, uma questão bastante debatida e que quem for fazer concurso, ou for fazer a prova da AB, pode cair na sua prova. Então, chama atenção para essa pergunta. Professor, e a transmissão intencional? E a transmissão voluntária dolosa de AIDS? A transmissão dolosa de AIDS? Aqui, nós temos uma área em que a doutrina bate cabeça, em que a doutrina tem algumas correntes. Mas, o STJ vem sedimentando, o STJ vem canalizando os fatos, os crimes em que houver a transmissão intencional de AIDS para lesão corporal gravíssima por transmissão de enfermidade incurável. Isso você pode conferir no habeas corpus 160.982 do DF. Habeas corpus 160.982 do DF. Então, o STJ, ele vem sedimentando o entendimento e tentando organizar o entendimento, pacificar o entendimento de que a transmissão intencional de AIDS configura lesão corporal gravíssima por transmissão de enfermidade incurável. Segunda, terceira, 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 qualificadora gravíssima. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Primeira coisa que eu quero que você guarde é que a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ela é uma conduta mais grave do que a conduta prevista no parágrafo primeiro, na lesão corporal grave, na debilidade de membro, sentido ou função. Então, a perda de membro, sentido ou função, ela é mais grave do que a debilidade de membro, sentido ou função. Por quê? Vocês lembram na aula passada que a debilidade é diminuição, é redução, é redução do membro, do sentido ou da função. Aqui não, aqui nós temos a perda, nós temos a perda ou inutilização. Professor, como é que eu posso perder um membro, sentido ou função? Você pode perder um membro, sentido ou função de duas formas, ou por amputação ou por mutilação. A amputação, ela é feita por meio de cirurgia. Então, o médico vai, por conta da lesão corporal, o médico vai amputar a sua perna, o seu braço, por cirurgia. Imagina uma situação em que, num acidente de trânsito, num acidente de trânsito, a pessoa vem a ter sua perna esmagada e que essa perna não tem mais como, não tem mais como sarar, não tem mais como resolver a situação, resolver que essa perna fique boa novamente. Então, nesse caso, o médico vai fazer uma cirurgia justamente para salvar a vida da vítima. Então, nesse caso aqui, nós temos um caso de perda por amputação, por cirurgia. No segundo caso, nós temos a mutilação. Nós temos a mutilação. A mutilação, ela é uma perda, ela é uma perda por uma ação, pela ação do agressor. Então, o próprio agressor, ele vai cortar a perna ou o braço desse indivíduo. Então, uma, a amputação é cirúrgica, a mutilação é por ação, por ação do agressor. Professor, e a inutilização? Inutilização é a incapacitação, inoperância. O membro fica sem, o membro, o sentido, a função fica sem utilidade. Fica sem utilidade. Ele fica preso ao corpo, mas sem utilidade. Você tem um braço, mas seu braço não funciona. Você tem sua perna, mas sua perna não funciona. Você vai ter o olho, o olho vai estar em um lugar, mas o olho não funciona mais. Então, nesse caso, ele vai estar preso ao corpo, mas não vai funcionar. Diferente da perda, que ele não vai estar mais preso ao corpo, porque você ouve a mutilação ou ouve a amputação. Então, você vai retirar ele do corpo. Na inutilização, não. Ele vai permanecer preso ao corpo, permanecer preso ao corpo, mas não vai mais ter funcionamento. Vai estar inoperante, sem utilidade. E aí eu te pergunto, a perda de parte do movimento do membro caracteriza lesão corporal gravíssima? Então, a perda de parte do movimento do membro, será lesão corporal gravíssima ou não? Não será lesão corporal gravíssima. Será lesão corporal grave. Porque, nesse caso, eu vou ter a debilidade, eu vou ter a diminuição, eu não vou ter a perda. Eu vou ter o membro, ele vai estar operando, mas vai estar operando de forma débil, de forma reduzida. Mas vai continuar operando. Então, será lesão corporal grave, não será lesão corporal gravíssima. Para ser lesão corporal gravíssima, eu tenho que perder todo o movimento do corpo. Eu tenho o braço, mas o braço está totalmente inoperante. Se o braço, ele mexer só uma parte e não mexer a outra parte, então eu vou estar diante de uma lesão corporal grave por debilidade. Se ele não mexe nada, estarei diante de uma lesão corporal gravíssima. E, no caso de órgãos duplos, a afetação, o prejuízo de apenas um, caracteriza lesão corporal gravíssima? Eu tenho dois rins. Se somente um rim parar de funcionar, vai ser gravíssima? Dois olhos. Se um olho parar de funcionar, será lesão corporal gravíssima? Dois ouvidos. Se um parar de funcionar, será gravíssima? Dois testículos. Se um parar de funcionar, será gravíssima? Da mesma forma, também não será grave. Por quê? Vai haver a debilidade. Vai haver a diminuição, redução. Então, no caso de órgãos duplos, se somente um dos órgãos for prejudicado, será lesão corporal grave. Por quê? Você vai permanecer com a função, mas com a função diminuída. O outro rim vai funcionar, o outro olho vai funcionar. Mesmo que de forma reduzida, mas vai funcionar. No caso de órgãos duplos, cuidado, para caracterizar lesão corporal gravíssima, eu tenho que ter o prejuízo, eu tenho que ter a afetação dos dois órgãos para que ocorra a caracterização da lesão corporal gravíssima. Aí eu te pergunto, a correção para o próteses afasta a qualificadora? Eu perdi um olho e eu coloco uma prótese no olho, afasta a qualificadora, eu perdi totalmente a perna. Perdi totalmente a perna. E coloco uma perna mecânica, uma prótese na minha perna. Vai afastar a qualificadora? Eu perdi um braço, coloquei um braço mecânico. Vai afastar a qualificadora? Sim ou não? Não vai afastar. Não vai afastar. Por quê? Porque houve a perda ou a inutilização desse membro sentindo a função. De forma natural. Não importa se você solucionou ou minimizou esse problema por uma prótese. Por uma prótese. Agora, cuidado. O reimplante com êxito afasta. Se você perder um órgão sentindo a função e esse órgão for reimplantado no seu corpo com êxito e ele voltar a funcionar, então aí vai afastar a qualificadora. Mais uma pergunta para a gente aprofundar, para que você possa raciocinar e possa pensar juridicamente. Olha só, preste atenção. Se o médico, durante uma cirurgia e sem autorização da vítima, faz nela laqueadura ou vasectomia causando impotência. O médico faz, sem autorização da vítima, uma laqueadura ou uma vasectomia causando-lhe impotência. E aí, será a lesão corporal gravíssima? Sim ou não? Claro que será gravíssima. A lesão corporal será gravíssima. Por quê? Porque eu vou ter a perda, a inutilização da função reprodutória, reprodutória do indivíduo. E se foi praticada de forma dolosa e sem consentimento da vítima, esse médico vai responder por lesão corporal gravíssima, por perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Dando continuidade à nossa aula, nós temos a quarta qualificadora. Nós temos a quarta qualificadora. Deformidade permanente. Quando dá lesão corporal, resulta deformidade permanente na vítima. Primeiro, eu te faço uma pergunta. O que é deformar? O que é deformidade? O que é deformar? A palavra, ela tem que significar alguma coisa. Deformar é alterar a forma. Alterar a forma. Ela é de uma forma e eu vou torná-la de uma forma diferente. Eu vou alterar a sua forma. Eu vou deformar. E essa deformidade, ela tem que ser permanente. Tem que ser permanente. Mas cuidado. Permanente não quer dizer perpétua. Permanente quer dizer relevante espaço de tempo. É um relevante. É um espaço de tempo razoável. Que não se pode medir. Mas não é perpétua. Cuidado. E essa qualificadora da deformidade permanente, ela está intimamente ligada às questões estéticas. Então, sempre que você vê a palavra, sempre que você observar a qualificadora deformidade permanente, tem que acender uma luzinha na sua cabeça e fazer um link automaticamente para questões estéticas. Porque deformidade permanente e questões estéticas estão intimamente ligadas. E a deformidade permanente é aquela deformidade irreparável por força da natureza. Ou seja, o agressor, ele causou uma lesão que dessa lesão resultou uma deformidade permanente na vítima. Mas que, naturalmente, essa deformidade não vai desaparecer. Ela só vai desaparecer ou por uma intervenção cirúrgica, ou ela nem mesmo assim vai desaparecer. Então, isso é uma lesão corporal que causa deformidade permanente. E ela também, ela causa uma impressão vexatória para quem vê. Então, quem está vendo uma pessoa com uma deformidade permanente, a pessoa que está vendo, ela se sente constrangida. Quem está vendo, fica incomodado. Ela não consegue parar de olhar. Então, ela se sente constrangida em uma situação vexatória. E a vítima se sente humilhada por meio dessa situação, por meio dessa deformidade permanente. E, nesse momento, eu chamo a nossa segunda pergunta da aula de hoje. A deformidade permanente tem que ser na face? Não precisa. A deformidade permanente não precisa ser na face. Não precisa ser no rosto. O que ela precisa é ser visível. Mesmo que nos momentos de maior intimidade, ela tem que ser visível. Porque essa deformidade é que vai causar a humilhação para a vítima. A vítima vai se sentir humilhada, vai se sentir menosprezada. Então, aqui está a gravidade, a grande gravidade, a elevada gravidade dessa lesão corporal. Vamos chamar a nossa terceira pergunta da aula de hoje. A correção da deformidade por prótese exclui a qualificadora? Se a cirurgia, se a vítima reparar o dano estético para uma cirurgia plástica, vai excluir a qualificadora? Sim ou não? Não exclui. Até porque a vítima não é obrigada a se submeter à cirurgia plástica. Isso é o que vem decidindo o STJ. E vocês podem, o Superior Tribunal de Justiça, isso você pode conferir no habeas corpus 306-677 do Rio de Janeiro. Habeas corpus 306-677 do Rio de Janeiro. Porque a avaliação, ela tem que ser feita no momento da consumação e não depois da cirurgia em que essa deformidade vira a ser diminuída ou vira a ser extinta. Portanto, a cirurgia reparadora não excluirá a qualificadora. Olha que pergunta intrigante, que já caiu em concurso e que pode cair na sua prova também e que pouca gente sabe. Olha só, imagina que você está fazendo uma prova oral de algum concurso jurídico. Por exemplo, você está fazendo uma prova oral de um concurso para a maestratura, para o Ministério Público. Você senta na frente do examinador e ele vai te perguntar, Candidato, o que é vitriolagem? O que é vitriolagem? Você vai olhar, repete aí, vitriol o quê? Vitriolagem. O que é a vitriolagem? Bem, a vitriolagem é a lesão corporal que causa deformidade permanente ocasionada por ácido. É uma situação que infelizmente acontece muito no nosso país. Pessoas ciumam, homens e mulheres ciumentos que jogam ácido no rosto, na face ou no corpo do seu cunje ou do seu companheiro para que, por questões de ciúmes. Então, nessa situação, configura-se a vitriolagem. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos para a última qualificadora, que é o aborto. A lesão corporal que resulta num aborto. E aqui nós temos algumas informações importantes para passar para você na nossa aula de hoje. Primeiro, a lesão corporal que ocasiona um aborto, ela trata-se de uma qualificadora necessariamente pré-terdolosa. Necessariamente pré-terdolosa. Por quê? Porque eu vou ter dolo na lesão e necessariamente tenho que ter culpa no aborto. Por que isso? Porque se eu tiver dolo no aborto, a lesão corporal vai ser somente crime meio para o crime fim, que é o aborto. Então, se o meu dolo for o aborto, diretamente o aborto, a minha lesão corporal será absorvida pelo aborto, pelo princípio da consumção. Porque, nesse caso, o aborto seria o crime fim e a lesão corporal o crime meio. O que não é o caso aqui. Aqui nós estamos diante de a lesão corporal. O dolo está na lesão corporal. A lesão corporal é o crime fim. A minha finalidade, o meu dolo está direcionado para causar a lesão corporal. Mas, por eu ser negligente, por eu ser imprudente ou por eu ser imperito, eu causo um aborto. Então, eu tenho aqui um pré-terdolo. Dolo na lesão corporal, culpa no aborto. Culpa no aborto. Então, o aborto, ele tem que ser necessariamente culposo. Eu te pergunto, e se a morte do feto for proposital? Se a morte do feto for proposital? Eu quero lesionar e, durante a lesão, o meu dolo evolui e eu quero também causar o aborto. Então, nesse caso, eu tenho dois dolos. Eu tenho o dolo de lesionar, como crime fim, e tenho o dolo também fim de praticar o aborto. Então, eu estarei diante de um concurso formal impróprio. Concurso formal impróprio. O que é o concurso formal impróprio? É quando eu tenho desígnios autônomos, vontades autônomas. Então, eu vou ter a lesão corporal, mas o aborto em concurso formal impróprio. Eu te pergunto, o agente tem que conhecer a gravidez da vítima? O agente, ele tem que conhecer a gravidez da vítima? Sim, o agente tem que conhecer a gravidez da vítima. Porque, se ele não conhecer, seria responsabilidade penal objetiva, o que, em regra, não é permitido pelo nosso Código Penal, pelo nosso Direito Penal. É possível a coexistência de qualificadoras grave e gravíssima? Por exemplo, a pessoa fica incapacitada para as suas ocupações, da minha lesão, a pessoa fica incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias e resulta uma deformidade permanente. E aí, nesse caso, se eu tiver uma qualificadora grave e gravíssima, ao mesmo tempo, no mesmo contexto fático, eu vou aplicar somente a gravíssima. Eu vou aplicar somente a gravíssima. A partir daí, nós vamos para o nosso resumo final, para o final da nossa aula e vamos rever os pontos tratados até o momento. Primeiro ponto, nós traçamos, tratamos da qualificadora incapacidade, incapacidade permanente para o trabalho. Então, o que é importante relembrar aqui? Primeiro, que incapacidade é absoluta, é para todo e qualquer trabalho. E segundo, que é para o trabalho, não é para as ocupações habituais. Segunda, qualificadora. Nós falamos da enfermidade incurável. Nós falamos que o que importa é a teoria da atividade e não depois, se a doença depois sarou, se a medicina evoluiu e achou um diagnóstico para essa doença. O que importa é no momento da atividade. O que importa é no momento da atividade. E nós falamos também de importante na enfermidade incurável, a transmissão dolosa, a transmissão intencional de AIDS. E nós falamos que o STJ vem mantendo o entendimento, vem uniformizando as decisões, no sentido de que a transmissão intencional de AIDS caracteriza lesão corporal gravíssima. Falamos também da perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Falamos para você ter cuidado com a... Que a debilidade da grave é diferente da perda ou inutilização. A debilidade é diminuição e redução. Já a perda não. A perda é... Ela ocorre por amputação. Ela pode ocorrer por amputação. Ou ela pode ocorrer por mutilação. Amputação por cirurgia. E mutilação por ação do agressor. Ela é mais grave. Ela é mais grave. Falamos também que a perda parcial do movimento enseja lesão corporal grave. Porque vai ocorrer a debilidade, a diminuição, a redução. Para caracterizar a lesão corporal gravíssima, tem que ser a total. Tem que ser total. Não pode ser parcial. Então, a perda tem que ser parcial do movimento. Total do movimento. Falamos também dos órgãos duplos. Que a perda de um só dos órgãos caracteriza lesão corporal grave. Porque ocorrerá a debilidade. E falamos também que se for para caracterizar gravíssima, tem que haver a perda dos dois órgãos. Falamos também da debilidade permanente. Deformidade permanente. Falamos que a deformidade é alteração de forma. Falamos que tem que ser permanente. Tem que ser permanente. Ou seja, um espaço duradouro. E falamos que a deformidade permanente está intimamente ligada às questões estéticas. E por fim, nós falamos do aborto. Nós falamos que o aborto, o aborto, ele tem que ser culposo. O aborto tem que ser culposo. Por quê? Porque esse é um crime necessariamente pré-terdoloso. O aborto tem que vir por culpa. Qual o meu dolo? O meu dolo é lesionar. E por eu ser negligente, imprudente ou imperito, eu causo o aborto. E eu tenho que saber que a vítima estava grávida. Porque se eu não souber e não tiver como saber que a vítima estava grávida, eu não posso responder pela lesão corporal gravíssima pelo aborto. Por quê? Seria responsabilidade penal objetiva. O que, em regra, não é admitido pelo nosso código penal. Lembrei para vocês que, numa situação em que a mulher, a gestante, ela está com poucos dias de gravidez ou a barriga ainda não está aparente e a vítima não sabe nem como tem condição de saber. Então, se, num caso, esse agressor praticar uma lesão corporal nessa vítima, que tem poucos dias de gravidez e que ele não sabia e não tinha condição de saber, ele não responde e causa aborto, ele não responderá pelo aborto, porque seria responsabilidade penal objetiva. Dessa forma, nós terminamos nossa aula de hoje e, na próxima aula, nós falaremos sobre lesão corporal seguida de morte, lesão corporal privilegiada, lesão corporal cuposa e lesão corporal majorada. Percebam quantas coisas nós estamos estrinchando de um único tema, lesão corporal. Muito obrigado e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet a sessão do site tvjustiça.just.br Ficou com dúvidas. Legenda Adriana Zanotto